Alô DJ DJ Boy E claro, nada mais justo do que a gente começar fazendo homenagem Para o nosso grande aço que perdemos ontem O grande Tony Brasil Que era amigo particular de toda a família Rubi Então, vamos começar sem hoje na minha show DJ Boy Detona DJ Boy Para o nosso eterno Tony Brasil E no lendário No lendário eu vou com o Didio Hoje eu vou fazer a festa Vou dançando com a gatinha Com o lado testa, com o testa Toda festa do lendário é divertida, é legal No comando tem o Didio Ele é fenomenal Canta, balança, agita que é legal A festa é mais bacana Cicocou o ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana Cicocou o ideal Bora! Cabo, Heavy, Body, minha gente Vamos lá O Didio Boy Quando chega faz o povo delirar Cabo, Heavy, Body, minha gente Vamos lá O Didio Boy Quando chega faz o povo delirar Relibro Valendo! Cabo, Heavy, Body É bom Vamos, Didio Boy Nossa eterno Tony Brasil Cabo, Heavy, Body, minha gente Vamos lá É no Caldeirão da one que a gente vai se encontrar Cabo, Heavy, Body, minha gente Vamos lá É no Caldeirão da one que a gente vai se encontrar Aqui o brega rola solto e vai até o amanhã Eu não sou grandíssimo, Ana Maria do Pintos, lanche Peção para valer, tem muita mulher Sone Brasil que também fez o brega do Pintos, vamos lá Eu te compro e vou te dar meu coração, rubi Camo, esse party, minha gente, vamos lá É no Caldeirão Galã que a gente vai se encontrar Camo, esse party, minha gente, vamos lá É no Caldeirão Galã que a gente vai se encontrar Vamos dançar, o bimbalo é muito bom Vamos dançar, o bimbalo é muito bom Vamos dançar, o bimbalo é muito bom Bora! Essa é mais uma produção Já estamos na área do viajão! Digital Hoje não tem hora pra parar, viajão lotada! É o boi na parada! E o nosso camarote das estrelas, Sargento Marcelo, bora pra Pintos, DJ Apolo, meu brother! Vambora, 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 mano, junta logo os teus panos E a baladeira, o popopô já vai zafar Te passa logo os teus panos, te passa logo o trato, aquele passe-cloque, toma teu moco e vamos lá te mandar! Vê se não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha que fala não se acolher O biquiá misturado com maniçoba falou com uma gororoba na viagem pra comer É o boi na parada! DJ Nandinho, pressão, já na área também! Um abraço a você, Nandinho! DJ Gustavo da Carroça! A Bahia é brava, a embarcação é boa Mas eu tô vendo que tem super lota Tem o sujeiro marçal, o Cardoso e a Ana também Salva a vida, só tem patriculação Com muito custo chegamos no outro lado Agora a culpa é na cidade, a fulhancada é geral Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada Pois eu quero é passação É a nossa vez, agora o show vai começar É o rubi, tocando em todo lugar Coloca o capacete que a pedrada vai rolar É o som que bate forte, é o som da emoção Som de todos os tempos, sou rubi de coração Rubi é o poderoso E todo mundo diz É... Rubi! 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 Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o rubi e ver a nave decolar Hoje a festa é nossa E aí, Carlos Original, Índia Branca, toda área também Gratidão Maurício Doste, Cila Reis É o DJ Jumar O som que bate com você Vai agitar com a iluminação Fernando Adey, Adriana Jonteiro, também obrigado, hein Eu vou só te amar Davidson Reis Eu vou só te amar Banda Willen E aí, eu vou só te amar Banda Willen E aí, Carlos Original, Índia Branca, toda área também Eu se lhe dar uma loucura Did you boy? Estúdio Transa TV É a todos os tempos Eu vou se relembrar É o Garoto de Dior Vamos lá, bora, Baeli E botando pra cima Tudo que ele toca Tudo que ele toca Vira bota E vai dançando o carregado do lendário Vai E toca, Diju, toca E toca, Diju, toca E toca, Diju, toca Bora E bora misturando, bora, bora misturando, misturando Vai, 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 vai Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Mais uma Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova, boba Que não ia dar Tá listo Agora que cresci, você não para de olhar E agora Agora tô e ouvei pra você não, não, não É, 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 tudo muda E dá-lhe, 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 vai Dá-lhe Diju, boy Diju está aí Tudo que ele toca Vira moda É o hino Tudo que ele toca Vira moda No Rupizão Esse garoto é foda É, é, é O DJ Está lendo parar Vai, Diju, boy Faz o povo delirar Vai, vai Vai, Diju, boy Faz o povo delirar Vai, Diju, boy Faz o povo delirar O som de todos os tempos E a sequência A sequência poderosa está rolando E o salão totalmente agitando Vai Faz o caqueado na batida Com o DJ Faz o gigado na batida Com o DJ, boy Faz o caqueado na batida Com o DJ, boy Faz o gigado na batida Com o DJ, boy Com o DJ, boy E o DJ vai tocando E você vai dançando O DJ vai tocando E você vai dançando Vai, E vai dançando Vai, E vai dançando Vai, E vai dançando Eita, Rubi Eu não consigo esquecer você Eu não consigo ficar sem te ver E as estrelas Com mais estrelas que vinham ao céu O som das estrelas E meu coração é todo E você é o seu Você agora está longe O Yuri da Caraca Curtindo o Rubizão Abraço a você Meu coração É o braço do DJ Caim Ribeiro Também abraço a você Eu preciso ao menos ver você Eu sei o que vou fazer Te conquistar Eu vou te conquistar Só com você Vou ficar Eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar Vou te conquistar O som de todos os tempos Todos os tempos! Só mais um Já tem Já tem Já tem Leve a chum Malucura Rubizão Olha pro céu Olha pro céu Olha pro céu Vejo a nave Que vai pousar É o poderoso Rubi E hoje A gente encerrando com chave de Rubi A nossa turma é de doze dias, garoto! Hoje eu tô afim de sentir Pulsar mais forte o meu corpo Abanheu só descanso Vou me esquecer que você Em minha vida um dia habitou Quero ir pra ver o novo pôr do sol Nunca mais me lembrar Tudo que eu sofri Só Rubi me faz esquecer Vou dançar no delírio do sol Olho pro céu Vejo a nave Que vai pousar É o poderoso Rubi É o poderoso É o poderoso Meu macer Alberto Batista por ali O magrão também Só de boa Curtindo o Rubizão DJ Silvio da Kobe E o seu grande amor Gratidão Eu vou seguir a nave do sol E vou seguir a nave do sol Batendo forte no seu coração De desumar Quero ir pra ver o novo pôr do sol Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri Só Rubi me faz esquecer Vou dançar no delírio do sol Olho pro céu Vejo a nave Que vai pousar Fazendo esse povão Dançar E enlouquecer Eu vivo Pro meu Rubi De desumar Fazendo o povão delirar E agora Puxa sua dama Vai pro salão Dançar Cola DJ Senhor Eu quero uma dinamite Carregada de amor Para pôr nos corações de pedra Que não querem se abrir Depois da explosão Eu quero ver nascer uma flor E um grito de felicidade Eu Presidente do Dono Jornal Olha os potentes do Brega também Gratidão Quero plantar muitas flores Para fazer munições E com botõezinhos de rosas Carregar os canhões Quero plantar muitas flores Para fazer munições E com botõezinhos de rosas E com botõezinhos de rosas Descobram a felicidade Através de uma espécie Através de uma essência Através de uma essência A avena e a midiã Meu Deus do céu Que transforme a bomba atômica Que transforme a bomba atômica E hoje é aniversário do Solar Levaldo Mais tarde os parabéns Quero plantar muitas flores Para quando explodir no ar Que transforme a bomba atômica Que transforme a bomba atômica Que transforme a bomba atômica DJ Júnior Eletrizante já na área O Luciano da La Casa de Whisky E o Batata Blaster Prestigiando hoje Falando em eletrizante Quinta-feira Tem vitrine Papai Você brincou de amar DJ Júnior Eletrizante K&R B Enquanto eu te amava Levei você a sério Descobri que você só Me usava Então Então eu disse adeus Foi triste a despedida Porque eu já estava acostumado com você Minha vida É o som de todos os tempos Seus beijos, seus abraços, seus carinhos Todos os planos Eu não vou me esquecer Nosso amigo Thiago Beleja na área Olha a ágra do lendário por ali Quero devolver Guido Boy Amar é mais que um sonho Esse desejo eu mantenho Apesar de você Amando eu acredito Que um amor por infinito Vai me acontecer E você Você brincou de amar Enquanto eu te amava DJ Danilo Dá o de um som 4.0 Levei E descobri que você só Me usava E a Dilma do Tigrinho Então eu disse adeus Foi triste a despedida Porque eu já estava acostumado com você Minha vida Botei o meu carro na estrada Saí por aí a rodar DJ Móvel Tentando esquecer a saudade Que você me dá Daqui pra Paragominas E o Jean Hazinho não redendo Passei muitas horas rodando E não consegui E aí o parceiro Haroldo Em cada sinal do caminho Eu só via você Com meu toca-fita ligado A nossa canção Cristóvão Tamex Silvéu Oliveira O Vinícius 106 Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto Rolavam as lágrimas tristes Desde alguém que te ama E que sofre por te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que insisti E por isso Eu sou velha guarda do Rubi Pra buscar você Te dedica Quantas luas eu vi passar Quantos dias eu vi nascer Quanto tempo pra te encontrar Pra te conhecer E a doutora Gleice Já na área Você que eu sempre sonhei Sempre Que toda vida eu esperei Minha tia Eva também A metade E a pra mim Que faltava em mim O aniversário da Elane Esse amor que chegou pra ficar Preencheu o vazio Que eu tinha no olhar Gravou um te amo Com letras gigantes No meu coração Eu quero teu mundo Guardado comigo Eu deixo-me E o Bacana Maria Casal do Rubizão Te quero assim Mais perto de mim Grudada em mim Vivendo pra sempre Esse sonho encantado De ser teu amante De ser o teu namorado Te quero assim Mais perto de mim Vou te amar com Como ninguém amou Nunca mais Tudo que ele toca Vira moda E deixe de Me chorar Menina diga que vou Por toda sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Novo Rubi Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Minha madrinha Ellen Patrícia Na banda Cheiro Verde Já da área Lucho Sandro Que honra ter vocês aqui Beijão de coração Gratidão Tudo está aí Menina eu também Já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprendi por fim Que amor não se resolve assim Quando eu deixei você Seguimos rumos de tempo E isso foi acontecer É esse o destino da gente Eu só pensei Em ser feliz E agindo dessa maneira Olha a Simara E a Nara Já por ali também Tudo está aí Você se foi E aí Pantera Estou triste Sábados solteiros e casados De Coracir Então eu fui reconhecer Que eras tudo pra mim A grife das aparelhagens Eu só pensei Em ser feliz E agindo dessa maneira Foi tudo o que eu quis Só em filme Você se foi Estou triste assim Então eu fui reconhecer Que eras tudo pra mim Que eras tudo pra mim Quanto tempo Quanto tempo sem te ver Hoje eu quero recordar O seu beijo O seu carinho Que eu não consigo esquecer E assumiu foi Eu não sei por onde andas Talvez nem lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda Serás sempre o meu amor Como é que é a minha show? Vou me vendo E só te encontro nos meus sonhos E cada dia mais distante Dos olhos que eu não posso ver Onde está aquela que um dia Tanto me apaixonou Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou Onde está aquela que um dia Minha paz Alô Jennifer Parabéns a você Beijão do DJ Boy Eu sou uma estrela Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou Tantos caminhos já andei É o som de todos os tempos E a esperança do meu lado Como é que é? De outras pessoas já gostei Alô tio Sandro Sandro Show É o eterno apaixonado Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei Para as faredes Coisas do meu coração É o parceiro Marquinhos Belém Ele e o seu grande amor Aqui com a gente Caminho nas horas Mais do que passa Paixão É o espelho Sem razão Quero amor Fique aqui D-D-O-Boy Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei para as faredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminho nas horas Mais do que passo A paixão É o espelho Sem razão E o bagno dos loucos Seu da carroça Fique aqui no Leidário Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor que escuta Amor, I love you 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 Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer Detona, DJ, boy Me dê o meu troco E pode sair E ao virar as costas Esqueça de mim Não Que eu não sou tua Poderoso, Ruby Eu estou procurando Um homem de verdade Que tenha amor sincero E não de falsidade Que não precise pagar Para me possuir E o cabine a ganhar do rock Com a gente Um abraço Mas eu não entendi Nós dois somos de mundos Muito diferentes Me dê logo o meu troco E pode sair Que eu não sou tua Eita, a banda Cheira o verde Porque você fez assim Me enganou E o Japão da nossa série também Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você Não me enganou Júlia Júlia Andres Antes Quinta-feira Estamos juntos Mais uma vez No vitrine Que eu te quero E me abra Pra explodir De saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver Mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Vou te esquecer Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar sedutor Foi você quem me encantou Vai dançando, vai! Agora você Não me dá pra mim E faz não entender Júlia Andres Impressão já na área Júlia Gustavo da carroça A luz de Apolo Você quebrou Fez chorar meu coração Sargento Marcel E eu não posso viver Mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir E hoje aniversário Aniversário do Ailane Vem comemorado o Rubi Aniversário do Solano Ebaldo também Eu vi no céu Uma estrela brilhar O Jackson A comandar O meu E o seu sentimento Rubi DJ Tiago Toca esta canção Que vai mexer Seu coração O luxuoso Jaquissão Eu quero te amar Uma banda deles Só que em segredo Ouviu Jaquissão tocar Não tem pra ninguém Eu curto sempre Meus meus Matete Sobrega Eu quero te amar E te conquistar O Fernando A D Adriana Luz aqui Parece o 17 né E vindo esse som tocar Não tem pra ninguém Eu curto sem medo Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer De uma vez Que tenho que ficar sozinho Não chora não Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou Passou Diz aí Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor O que você quer Quero ir de volta Ao começo O amor não tem preço Felicidade Felicidade urgente Amar o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Vou te seguir Por onde você for Uma atração Não vou te abandonar Preciso desse amor E aí bigodinho É humilhante Não quero nem saber Luciano na casa de uísque Eu sei que estou errada E o batata blaster Preciso de você Tá estourado ele Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Poderoso Rubio Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que... Silvia! Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Quando você chega numa festa E ouve o som do Rubio Ele é o todo poderoso Tocando pra mim Você é o mundo maior de prata Alô, Alô, Rodolfo O corpo todo estremece Com vontade de dançar Olha lá, ainda tá na área Beijão pra você A moçada no vizinho Parece que vai voar Com o som do Rubio Com o som do Rubio Rubio, Rubio Rubio, Rubio Tocando pra mim e pra ti Rubio, Rubio Tocando pra mim e pra ti Rubio, Rubio Tocando pra mim e pra ti Isso é o som, é o som É o som Esse é o som do todo poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do Rubio E no meio do salão Anima a galinha Remexe Remexe pra cima É bola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubio, Rubio Remexe pra cima É bola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubio Remexe pra cima É bola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubio, Rubio Remexe pra cima É bola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubio Você vai dançar com todo poderoso LENDÁRIO! Que noite um brilho lindo que me enfeitiçou E você? Você vai ouvir o todo poderoso Rubi, Rubi De uma beleza rara que me contagiou E você? Hoje você vai curtir e ouvir Conjumar esse som que arrasou Hoje você vai dançar e se amarrar Com o melhor som do Pará Ele é o Rubi, Rubi Vem pra festa que ele vai tocar Todo poderoso Rubi, Rubi É o melhor som do Pará Você está ouvindo? Manda cheiro verde Conta pra mim Teus segredos E a tua história, bebê Tua história de amor Fabrício Urso Janá Quero estar do teu lado Ao lado, filho Sai em filme Na alegria e na dor Pela sua semana do começo Aqui ao lado também Alô, Kai Quero saber se nos sonhos Contigo eu sempre estou Nego, saudade lá Me diga se é verdade Yes Nem precisa me falar Aquele abraço Me abraça E me beija Basta um No olhar E no bregão vai E no bregão vai E a viajou É a Rubi Toca DJ O som de todos os tempos Hoje acordei com saudade Comprando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem contigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar no brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida E próxima segunda-feira O nosso lendário Rubi da Florentina Eu adoro você E as mulheres não pagam a festa Toda segunda Florentina Se você pretende Viver um grande amor Sou seu amigo Eu sou o seu cantor Seu poeta Nosso amigo Manel da Marina Está com a gente Um abraço a você, meu irmão O seu corpo Escontor Seu surfista Seu mergulhador Jovem Jovem Espar Extraordinário Diferenciado Isso tudo De joiboy Rubi Vem pra minha vida Preciso te ter Perdoa se te esquecer Nosso amigo Renatinho Jornil Raitek Comorando a aniversão Sou da Devaldo Jajos Parabéns Viver um grande amor Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando Lembro de você Mas não consigo te esquecer Meu bem Marilane Daniel Rogel Fabílio Graciá Comitiva da Grã-Marilha DJ DJ Radio DJ DJ Boy Aquela vontade de sair Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde vou Te amo Te amo Tu sabes que eu sei que tu sabes Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier E a Lina aqui com a gente também Para a torre e para pra cima Só vou gritar amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Então gira Tudo que ele toca Vira moda E toca DJ boy Vai tocando, vai E dali Dali DJ boy É o DJ style Dali DJ boy É o DJ style E vai girando no salão E vai girando no salão E vai girando no salão E gira 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 Bora viajou Dali a talagada Quero te dizer Te amo E esse amor Foi tudo que eu te dei E eu lembro Eu lembro aquela noite E por você Eu me apaixonei Como eu te amei O primeiro A gente nunca esquece O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Paraenses Escutem Aqui Poderoso Rubi Me apaixonei Eu sei E agora Não vou para trás Esse lendário É uma loucura É Rubi O teu jeito de ser Me enlouqueceu Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar E aí, Maicon Japones Whisky Também por ali Não sou Cristão Valor Rubi Te confessei Amor Que você me Fez sentir É isso mesmo, é Não teve nenhum valor Mas eu não vou Desistir Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Olha a Dani do Tigre e o Lobão Tudo que eu mais preciso Nosso casal influencer do lendário Te conquistar Quinta-feira tem vitrine O camarote Tudo está Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Ou não Ou não Ou sim Espero que você Volte pra mim Sem você Vou sofrer E a Dani Bagno da 25 com a gente Valeu Falta de você Ou não Ou sim Espero que você confie em mim Sem você Não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Entende Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar Novo Rubi E eu me encontro só Penso em você Olhando o mar Só visa a me tocar Como se fossem os carinhos No Bahia o gerente da comunicação Lá só toca Com os seus sussurros Na hora Eu me vejo assim Só pensando Em você Eu vou Vendo o sol se pôr As estrelas E a luz do luar E a noite cheia E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você E vai acelerando E bora esquentando Já já coladinho Tchau Rubi E aí meu parceiro Renatinho Daniel Heitek O aniversário Do sol da Debaldo E bora Rubi Não abra sua boca Para falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a boca E o Jouto A pessoa é o treine E o sobrinho do Diego Lator Está se achando Só porque me levou Para a cama E da boca para fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor Me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Calha em sua boca E sai daqui E amanhã Amanhã você vai ser aqui Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu Sim ou não? Só mais uma Só mais uma Só mais uma Só mais uma Pai E quando eu te vejo Bebê Quando eu te vejo Bate forte Arrebia o meu coração Puro desejo O teu corpo O teu cheiro A me embriagar Eu também Também me sinto assim Quando estás Estás perto de mim Me sinto como Em uma espaçonada Onde nada Nem ninguém pode me tocar Eu te quero Desse jeito que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo Através das estrelas Contigo eu passo mal Amor eu sou Tudo que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa Que vamos fazer amor Assim, assim Assim, assim, assim Rubi, rubi Tu és o meu rubi Rubi, rubi Eu sou o seu rubi Rubi, rubi Me joga no fim de cada área, garoto Rubi, eu sou o seu rubi Rubi, rubi Tu és o meu rubi Rubi, rubi Eu sou o seu rubi E a branca te deve Do lendário Janário também Rubi, rubi Eu sou o seu rubi E hoje encerramos A nossa turnê de 12 dias Tocando direto Mais quinta-feira Tem DJ Boy Eletrizante Lá no Vitrine Sexta-feira O Rubizão No Carioca Music Sábado Solteiros e Casados No Pinerense Lá em Coracy Domingo de volta Na Viação E Segunda-feira Na Florentina Atenção Rubi Há mais de meio século Atravessando gerações E gerações Rubi Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco pontos E aquele beijo Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Puxa ela e dança Colate junto Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era I can't tell by your eyes That you've been crying Viu o Draco, gato seco da Barambaia Parceiro do Tio Val Receba In the stars, in the sky Don't do nothing To you That I'm in the room É a sequência que o Bigaldinho dá valor Olha aí, Jando Bancreve É todo style por ali Alô, tec-tec I don't wanna Talk about it How you broke my heart No, no Oh my heart Toca de Joe Boy Toca de Joe Boy Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por mim deixar pra trás E as alianças que comprei Tive que guardar Alô, Tio Sandro Show Todos os sonhos E demais por não ter você Leia Deus Leia Deus Leia Deus Essa paixão Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus defeitos Você finge que não vê DJ Gustavo da carroça Me deixou DJ Mandinho DJ Silvio da Cube O seu grande amor Por ali também Gratidão Mas pode ir Poderoso Rubi E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Fora o Elito dos potetes Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Dá-lhe cabinho Do que te ver Chora pagar Por meus enganos Luciana Ana Maria do Pito Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo Ai o Ana Rosera É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra quem se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim É o som de todos os tempos Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Nosso grande amigo Evair O homem que comanda Castanhal Olha o Evair Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado Não consigo entender Por que findou assim Eu era pra você Você era pra mim A saudade bate Pega o meu coração Não é fácil acreditar Que tudo foi ilusão Porque se eu fosse você Eu voltava pra mim Mudava o rumo Sargento Marcelo Corpo a corpo Todo lugar que eu vou Todo lugar que eu vou perguntando Eu vou perguntando por você Indagam se a gente acabou De cutenar A gente só tá dando um tempo Pra poder voltar Pois até mesmo quem ama Precisa pensar Pensar em fazer tudo Nossa amigo Bico E o Yuri do Acará Pensar que não tá Serrando o Bico É tão distante Pensar em se entregar E abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão Quem ama respeita Quem ama não mente Quem ama não fere Pois quem ama sente O amor de verdade Não é passageiro É pra eternidade É pro teu inteiro Quem ama não deixa Me dieia a Ravena A dupla dinâmica Quem ama ofende Sempre dá carinho Quem ama apoia Os lendários da ilha Quem ama de verdade Diretamente mosqueiro Rompendo fronteiras Obrigado pelo carinho E vai a luta Um abraço do garoto DJ Todo lugar que eu vou Perguntam por você Indagam se a gente acabou De cutenar A gente só tá dando um tempo Pra poder voltar Pois até mesmo quem ama Precisa pensar Pensar em fazer tudo voltar Como era antes Pensar que não vale a pena Ficar tão distante Pensar em se entregar E abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão Ainda se escreve em poemas De amor nesse mundo Todos os tempos Ainda se fala de flores Na face da terra Criança Crianças já não brincam mais De soldados na guerra Eu acho que o homem ainda é criança No fundo Mas hoje entendi que isso tudo São coisas que a gente só vê Vivendo juntos Ah, 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 ah Ah, meu amor Lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo E aí, crentinho! Acho que ainda se pode viver de amor Ainda gostamos de andar De mãos dadas na rua Ainda curtimos namoro Olhando a lua Cê sabe, né? Sabemos que nossas promessas Não passam de planos Sargento Melo E a dona Regina também Prestigiando, obrigado, hein! Por isso eu digo, menina Nós temos que estar Sempre os dois Vivendo juntos Ah, ah Agora o Dodô Ah, meu amor E a Priscila Reis Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Eu sei que os meus planos São hoje fantasia Fala o Maurício 2! Mas eu sei que um dia vão se realizar Ainda se pode ter filhos na vida sem medo Porque esse mundo é um brinquedo Que não tem segredos Eu quero te ter ao meu lado Em tudo que faço Minha amiga Oswana tá de rock hoje Eu quero viver meu poema de amor Nos teus braços Bora, Anselmo! Bora pra cima! Bora, Rodolfo! Por isso eu digo, menina Nós temos que estar Sempre os dois Vivendo juntos Ah, ah, meu amor Dia 30 O lançamento da nave do São Rubi Lá no Paraíso de Caçalhão Prepara tudo em Bahia Você pode viver de amor Eu sei que os meus planos São hoje fantasia Mas eu sei que um dia vai se realizar Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Rubi Nos lugares onde eu ando O meu amigo DJ Mauro Do Mauro Som Ele é baixinho Deixando a área Bora, Maurotti! Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez que chego perto Sua noite Lá em Irlanda É aniversário da Irlanda Eu quero saber o seu nome, menina Garçom Canarim Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade É demais meu desejo Menina Amo você Quando você foi embora De tristeza eu chorei Pra ninguém ver chorando Em meu quarto me tranquei E é Estevam! Estou morando na cama Sem saber o que fazer Um abraço Abracei o travesseiro Chamando por você Então volta! Volte, meu amor Eu não consigo te esquecer Doutora Grech Dá valor! Eu te amo, meu amor Sem você não sei viver Eu te amo, meu amor Não consigo te esquecer Rupi! 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 O som de todos os tempos Todos os tempos lendários! Você criticou o meu falar E disse que meu idioma está errado Vou lhe mostrar que sei o inglês O aniversário do Tarcísio também Parabéns, cara! Sabe, eu sou latino-americano Que não lade mais e torta o cano Sou da boca do Amazonas Doi a pó que é o chumim E aí, ponteira! De línguas Sabe, aleloz! Que é lamento dessa terra Querendo lhe saborear Vem me dar um copo de cana Um foife aceso pra te alumiar E a Lini Magno? Fui em Chicago nos Estados Unidos Fui nas Europas, subi na Torre Eiffel Fui ver o vigo e pensou na meia-noite Mas o papilho não apareceu E já já os parabéns Os aniversariantes de hoje Com o senhor Levaldo Leilandre! Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Detona, Didi ou Pai! Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Dizem com saudade O pessoal da última antinária! Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar E quando? Quando estou perto de ti Minha vontade é de cansar Será? Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Mais um dia! É mais um dia Que se passa É mais um dia Que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol E na janela Como é que é? Da minha janela As pessoas Passam felizes E a minha felicidade Mora longe Fribo Lucas 2 Sentimento Oh, sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Sentimento Oh, sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Didioboys E o Rogério da Fruteira Mais sabor Também o Gênero de Eduardo A Tainá Rafaela Aqui com a gente Beijão do Didioboys Você lembra? Até hoje lembro De você E dos seus beijos Eu nunca esqueço A cada segundo Te desejo E aí, Bico! Eu sei Você Também me quer Mas tem medo De se entregar DJ Gino Eu quero Poder te amar No PopSum Preciso ter o seu amor Curtindo o PopSum Um DJ Gino É quem vai buscar Aventura 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 Eu fico pensando onde você está Você está no rubi Eu vou ter que olhar Pra só conseguir te encontrar Não, nada vai mudar O que você precisa de mim O que é Mauro do Mauro Solo machina O que é o amor que eu sei Vamos que vamos Para amanhecer hoje Mas a love will light will be Sei que vou te envolver Conquistar seu coração Curtindo a nossa canção Com a equipe pescara Adriana, quieta, hein? Alessandra, Luterária, por favor Bate forte no seu coração Com a equipe pescara E a Tati do Tapajós O aniversário do Solano Evaldo Tão lindo o teu jeito, amigo Não quero o meu amor te perder E você E você me fascina Eu quero Tento estar perto de É rubi É que eu te amo Te amo e não vou te esquecer É que eu te quero Quero meu amor com você E mais tarde Fazer o amor Quando eu te vi Eu me apaixonei O seu olhar se cruzou com o meu Meu Deus, como era belo Esse amor É o som de todos os tempos Te seguirei até o fim Pra recompostar esse amor Como é que é? Eu quero mergulhar no teu amor Foi tudo style, né? Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor com o teu Escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado Eu não sei viver Prefiro até a morte E o Rafael do Simples Sushi Também aqui com a gente Tento você Aqui dentro de mim Deixa eu dizer O que eu amo Quem faz O mestre DJ Gilmar Tudo que eu penso É viver você Vem me amar Pega o cu de Alahú Da área Inconsível Agregando valores É pintar E o Ceará boxeador também No time Gratidão Tudo que eu penso Do que estou Me conquistou De um jeito Que eu não sei dizer O que mais passou Que eu penso É o teu amor Que eu preciso Para ser feliz É viver de um mar A razão de me fazer sonhar Bate forte aqui Vem no peito E me faz sentir Sorrível Vem, 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 vem Vem me abraçar Me beijar Me ama Ouça-me Pare E não vá embora Não me deixe aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Meu amor Eu vou chorar Vem, 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 vem Vem, vem, vem E a minha madrinha Ela e a Patrícia Elê e a manhã через Verde Está com a gente Bate, esfregue, siga Tira a roupa Que eu quero te ver Cola o teu corpo Rodolfo dos Valores e a Manu também Fique com a gente, obrigado Bate, esfregue, estica Tira a roupa que eu quero te ver Renatinho da New High Tech Cola o meu corpo No teu corpo, sente o meu prazer E agora? Agora só nós dois Aqui no quarto A cama é nosso palco Do espetáculo Vai começar Vem meu amor, meu amor, meu amor Vem pra trazer Vem meu amor, meu amor, meu amor Quero você Agora não tem mais como escapar Um rádio, uma canção Vai embalar o nosso amor O nosso amor Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Te amar, te amar Pois é que esse brega está rolando Lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Quero por favor dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segura e forte é minha mão Eu me amarro no dia Eu bebo certo Com tua fantasia É tua tesouro Não te troco E já já, 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 já Os parabéns dos aniversariantes Que hoje estão comemorando com a gente É o sabor E aí, menino A mais gostosa do Brasil Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede E eu quero tomar Eu bebo cefa Só bebo cefa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cefa Eu bebo cefa A cefa conquistou meu coração Só bebo cefa Só bebo cefa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cefa Eu bebo cefa Você faz o que está no meu coração Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar Sábado vai ser assim, ó Deixe o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota teu vestido novo, nega Solteiros e casados no Pineirinho de Coracim Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo E arrancando o gira-sol E cantando um belo chote Dando um beijo no canote Por baixo do lençol Lá se põe a lua, cheireja É meia-noite, meia-te É logo até mais freio Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Vai meu garoto Didio Detona só as styles A quadra junina começou Vamos fazer lá fora, amor Vamos fazer lá fora Ninguém ignora Bora! Vamos fazer lá fora, amor Vamos fazer lá fora, amor Porque sendo eu lá fora, ninguém vê Ninguém ignora Porque sendo eu lá fora, ninguém vê Ninguém ignora Tem que falar Tem que falar pra você, amor Que esse diabo não cabia Mas você com seu proveito De se botando com jeito Entrava que nem sentia Tá aí! Tá aí no que deu, tá aí no que deu Vamos lá pra fora que essa peste já doeu Tá aí no que deu, duas, três, três Pra que 24, que eu calco 33 Se duas vidas tivesse, duas vidas Teria pra viver com você Parece até sete Se dez amores tivesse, dez amores Domingo dia 16, aniversário do Nego Saudade da Avenida Show Se duas vidas tivesse, duas vidas Teria pra viver com você Se dez amores tivesse, dez amores Teria só pra viver com você Rubi Vem querer, meu bem querer Tu me quer e eu te quero Nossa vida é só querer Vem querer, meu bem querer Tu me quer e eu te quero Nossa vida é só querer Você me completa, minha cara é metade Eu completo você Nossa felicidade, só não vê quem não vê É viver pra querer, ou querer pra viver A gente se fala, se toca, se cala Pra se pertencer A gente viaja, amém do prazer Nosso amor faz a moda pra não ser Lá no Chapuri Lá no Chapuri Sábado Lá no Chapuri Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena e sinto saudade Do balançar de rede, dos ligarapés Destas coisas lindas que não tem Olha o Alê tá na área Olha o Alê tá na área E a mãezinha E aí, Alê Ainda sou tão pequena e sinto saudade De me banhar nos rios Toma a tacacá Rubi Beber a sair lá em Quara Solteiros e casados, sábado Lá em Quara, sim 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 O nosso grupo Rubi de aparelhagem Parabéns, Solano Ebaldo Também a Ilane hoje comemorando com a gente Viu, Pranjinha? DJ Boy O DJ Style Diferente dos iguais Tocando pra você Poderoso Rubi Mais de meio século com vocês